Eu falo pros meus irmãos, pros meus amigos, eu falo, cara, não sejam tão loucos por futebol. Porque no outro dia, sei lá, você perdeu um jogo no domingo, na segunda-feira eu tenho que trabalhar, cara, a vida segue. Agora, ficar brigando com os outros, o clube segue também. O clube não vai te ligar. E aí, como tá as contas aí? Na internet, a maioria é mentira. O cara falar que ama muito o clube, esquece, é mentira. Porque ele tá querendo mostrar pra quem tá lá atrás que ama. Quem ama é bastidor, é cuidar, é conversar, é tentar ajudar, é pensar no bem comum. Por que que eu não gostava de jogar? Principalmente, porque depois de jogo a gente tem que dar explicação pra pessoas que não entendem nada de futebol. Uma coisa que eu sou muito cobrado foi do lance da Copa do Brasil. Ah, o do... ali na final lá? Não, não que me irrita. Tipo assim, eu acho que é uma das primeiras que eu vou falar mesmo sobre isso. Cara, no estádio que a gente perdeu a semifinal do Mundial, o que acontece? Eu jogava na Aljazeera, eu jogava naquele estádio. Eu rompi os ligamentos naquele estádio. Depois fui emprestado pro Inter. E naquele mesmo estádio aconteceu isso. Caralho, né? Loucura, né? Eu só não fui muito marqueteiro. Claro que dentro do caminho teve... Ah, fiz três gols com o Cruzeiro, fiz gol com o Fluminense, vim com o Tigres, com toda aquela loucura. Eliminou o Inter. Eliminei o Inter. Então, meu, o destino foi ruim com a gente. Sim. Talvez não ruim pra mim, porque eu sempre me dei bem. Mas teve... posso falar um negócio aqui? Pode, pô. Fala aí, pessoal, beleza? Estamos começando mais um assado para este conteúdo que agora, no mês de janeiro, está sendo duas vezes por semana. Toda segunda e toda quinta-feira, às 7 horas, aqui no meu canal. Sem antes convidar você que está me vendo aí e está vendo este convidado, que já sabe quem é. O Rafa já abriu a câmera e já deu um belo de um spoiler, né? Só que eu quero que tu te inscreva no canal aí, porque a gente está com números muito bons e a gente quer continuar crescendo para este ano explodir ainda mais e a gente poder disseminar o nosso conteúdo para o mais longe possível, certo? Então, beleza, já te inscreveu, né? Está aí inscrito, já assinou o sininho, já deu like, dá o like no vídeo 100 antes mesmo da gente começar este assado, esta resenha, esta conversa, este bate-papo, onde a gente troca uma ideia, mete um rango e ainda dá para tomar uma coisinha e de repente vem umas coisinhas diferentes até o final, né? Vamos ver o que vai ser. Então já sabe. Vamos apresentar o nosso convidado de hoje, afinal já está na minha casa e ele é assim como eu, um ex-jogador, se aposentou ano passado, mas eterno ídolo da torcida colorada e de várias pelo Brasil afora, Rafael Sobis, pinta de gaúcho, cara de gaúcho e ele é gaúcho! Foi boa essa apresentação ou não? Mais ou menos. Como é que está, meu? Eu estou bem. Está feliz? Tudo bom? Boa noite. Um brinde antes de mais nada, o nosso vinhozinho para os aposentados do futebol. Agora não precisa esconder, né? Ah, que coisa boa. Agora ele não esconde, porque nós já fizemos churrascos tanto na casa dele quanto na casa do Potter, sei lá. Um estrago, né? E tomamos um foguetão. Vamos falar a verdade, bebia ou não bebia, Rafael Sobis, durante a sua carreira? Bebia, bebia. Bebia. Com sabedoria, às vezes... Com moderação. Moderação nem tanto, mas a sabedoria entra sabendo que no outro dia não tinha nada. Entende? Ah! Moderação pode até o fim. Jogadores do futebol bebem muito, é um ser humano igual, né? É o que a gente... Tem sede. Tem sede, né? Tem muita sede, é uma coisa normal. Só que os caras não ficam bebendo em bares, né? Muitas vezes, quando fica muito tempo concentrado e tal, tem os que extrapolam. Essas notícias que você vê que alguém some e que não sei o quê, é porque extrapola. Mas fica muito tempo sem ter, quando tem vai até o fim. Mas, Rafa, os jogadores de futebol e outras profissões também que trabalham com o corpo, também acabam gastando muito a caloria. Então, a ingestão, às vezes, óbvio que não é algo que é favorável para a profissão. Mas também não é tão prejudicial o cara poder tomar uma bruminha de vez em quando, um vinhozinho, quando quiser. Uma carninha aqui e ali. Não é uma coisa... Tu sabendo que tu é um atleta também, né? É, no geral, cara, o que engorda mesmo é esses negócios massas. Tu comer em hora errada, fast food. Mas, no geral, assim, não tem problema, porque a gente queima. É, queima muito mesmo. Claro que dentro de um contexto de muitos jogadores, tem alguns que têm uns problemas. Esse cara tem que se cuidar. Mas, claro, quem é profissional se cuida no geral. Mas beber essas coisas, a gente não bebe como qualquer outra pessoa. Falei até meio que exagerando. Sim, é verdade. Mas as pessoas normais bebem sempre. O jogador não bebe. Tanto que é verdade quando ele bebe a ponto de extrapolar, porque fica muito tempo sem beber. Sei lá, tem uma oportunidade depois de um jogo ou tal, tem uma folga no dia seguinte. Mas, no geral, o jogador pode. E tudo na vida é equilíbrio, né? É equilíbrio. Eu acho que essa é a palavra. O cara tem equilíbrio. Tu tá feliz, meu, agora como um ex-jogador? Tu já caiu a ficha que tu é um ex? Meu, tá caindo, porque durante a maioria do tempo eu falava pros meus amigos ali em dezembro, eu falava, ó, eu tô de férias. Os caras até iam aposentar, não, eu tô de férias, porque na normalidade eu tinha férias até o começo de dezembro. De janeiro, perdão. E aí vira o ano, agora eu tô começando a ver que... Que é verdade. O futebol já voltou a se movimentar, tudo. E tô, mas tô feliz, cara. Por enquanto eu não tô sentindo falta. Eu amo treinar, eu treino direto. Acordo 5, 6 da manhã pra treinar e depois faço as minhas coisas. Ainda não deu saudade. Jogar eu não gostava muito, confesso. Cara, isso é uma loucura, meu. E tu já tinha me dito isso outras vezes. O ambiente do futebol não é o ambiente, assim, mais... Que tu mais te agrada, né? Tipo assim, tu... Os teus melhores amigos, de repente, nem sejam do futebol. Agradava. Agradava, é verdade, cara. Agradava. Eu tô com barba branca, cara. Tá, não, tu tava... Quantos anos tu te aposentou com? 36. 36. Eu quis parar com 27. Então, 85. Tu queria parar com 27? Eu tentei parar com 27 e depois... Como você tentou parar? Eu ia parar, meu. Quando acabou o meu empréstimo com o Inter 2011, lesões e tal, eu falei, eu vou parar. Não, não, para com isso. Eu só não parei por causa do meu empresário, cara. Como assim, mas o que ele fez? Porque ele viu que eu não queria jogar mais, aí ele falou, meu, vamos seguir mais um pouquinho. E nesse meio tempo, o Abel Braga foi para o Fluminense. Aí o Abel me ligou. Vem pra cá, cara. Vem pra cá. Eu tinha um problema no joelho também, que depois passou. Cara, mas isso é depois da Libertadores, como? Tu falou e tu é referência. Eu quis parar. E aí, o meu empresário tá na minha casa um dia, me levou para um especialista e tal. O especialista até falou que eu poderia jogar até os 32. Ou seja, tu já é, tu já... Não era especialista. Tu já não era tão especialista, ele. E, meu, e aí fui para o Fluminense com um pedido do Abel. O Abel falou, vem pra cá, tenta. Eu acho que eu nem fiz exame médico no Fluminense. Eu cheguei no Fluminense e acabaram-se as dores e tal. Aí três meses depois... Será que não era psicológico? Também eu treinava três, quatro períodos pra curar fisioterapia e tal. Porque por mais que eu fiz o gol ali e tal de Libertadores, nesse meio tempo eu tinha muitas lesões. Porque hoje eu sei que era normal, porque eu tava voltando de uma lesão, né? Qual era a lesão? De ligamentos. E aí eu fiz duas vezes e aí tinha os problemas. E aí eu cheguei no Rio de Janeiro, inexplicávelmente. Eu nunca mais tive dor. E três meses depois eu tava jogando contra o Inter no Beira-Rio. Que eu fiz o segundo gol dos dois a um. É, eu ia te dizer, essa volta ao... Reencontrar o Inter várias vezes. Não foi uma nem duas. Teve vezes com o Fluminense, teve vezes com o Tigres. Que acho que ficou bem marcado, né? Uma pegada que tu dá no lateral lá. Ah, o destino, né, meu? A primeira eu voltei, três meses depois eu saí na metade de 11. E ali por outubro eu tava jogando contra o Inter. Tipo, na mesma temporada, no mesmo campeonato. Porque eu tinha jogado alguns jogos pelo Inter no Brasileiro. Acho que dentro daquele limite de jogos. E aí eu vim pelo Fluminense, eu acho que nós estávamos ali por primeiro, segundo. O Inter também. Beira-Rio em obras. Ganhamos dois a um. E um gol foi meu. Tipo, era o jogo da rodada. E como é que tu te sentiu? Ah, horrível, cara. Ele foi a pior sensação, sim. E ainda mais fazer um gol. Sabe, quando sobra, tu tem que fazer, né? É a tua profissão. E eu lembro que quando vem o Deco, todo mundo me abraçar. Eu falei, cara, comemorem por mim que eu não posso comemorar. Tu acha que o jogador de futebol não pode comemorar gol contra... Pode pegar? Putz. Ah, por favor. Que falta de educação. Desculpa, mãe. Desculpa, pai. Vocês que me educaram aí. Visita. Isso aqui é um aspargos, né? É, né? É um tira-gosto pra gente começar aqui a conversa. Tem lá na Bistec e é uma das... Que eu sempre indico, porque lá é o lugar mais barato que eu já vi. Eu já fui em outros supermercados. Lá na Bistec é o lugar mais barato. Agora eu tô no sul, eu preciso saber dessas coisas, né? Pra mim é importante. Vai amar lá. Avenida do Forte, lá na Zona Norte de Porto Alegre. Mas eu ia te perguntar... Tu acha que o jogador não pode comemorar? Ali foi algo natural, espontâneo, acreditei. É, foi natural. Mas antes do jogo, depende da conceita, tu pensou isso? Se eu fizer um gol, não vou comemorar. Eu pensava, tomara que eu não faça um gol. Cara! É louco, cara. É interessante. Mas eu acho que tem que comemorar, né? Tu tá defendendo outras cores. Independente do clube, Colorado, não fique bravo comigo. Porque os caras ficam bravos, né? Faz parte da profissão, meu. Mesma coisa que tu tá trabalhando em uma emissora e depois tu tá em outra e tu tem que ganhar. E tu tem que tentar ganhar a preferência, sei lá, de uma entrevista. Tu não vai pensar, pô, cara, a minha ex-emissora... Não, cara, é da vida, como qualquer profissão. Tu tem que tentar ser melhor que todo mundo dentro de um respeito. Mas é que futebol é uma paixão, Rafa. Ah, sim, mas aí eu não posso... Mexe com o sentimento. Eu não posso responder pela paixão dos outros, sabe? Sem dúvida. Eu ganho pra isso, eu falo pros meus irmãos, pros meus amigos, eu falo, cara, não sejam tão loucos por futebol. Porque no outro dia, sei lá, você perdeu um jogo no domingo, na segunda-feira eu tenho que trabalhar, cara, a vida segue. Agora, ficar brigando com os outros, o clube segue também. O clube não vai te ligar. E aí, como tá as contas aí? Tão precisando de ajuda? Sem dúvida, agora, o que tá acontecendo com o Grêmio, por exemplo, que o Grêmio caiu pra Série B. Foi muito ruim pra todo mundo. Ah, não começa. O Grêmio caiu pra Série B. Foi ruim pra todo mundo. O Grêmio demorou, parece, pra cair a ficha. No final do ano, poucas coisas aconteceram e tudo mais. E aí tu via que as pessoas estavam atônitas ainda. As coisas não aconteciam. Mas a vida tem que seguir. A gente não pode ficar parado esperando. E óbvio que doeu, vai doer, vai ser ruim. Eu não sei se tu chegou a lutar pra não cair em algum momento. Já, já, com o Fluminense. Bom, tu tava jogando no Cruzeiro e na Série B agora. Eu tava lá. Eu só não caí, mas eu tava lá. Mas tu tava. Então, pra nós torcedores que estamos acostumados a frequentar Série A, tu cair com o clube no teu coração, ele é uma coisa muito forte. Mas ao mesmo tempo, tu não pode parar, como tu disseste, né? Porque, cara, se não, realmente o clube, ele não pode ser o teu porto seguro. Ele não pode ditar a tua vida. Existe a paixão. Tem que ter a paixão. Isso é muito legal. Faz parte da vida. Mas é isso que eu falo. Na segunda-feira, tem que trabalhar. A tua vida tem que seguir, sabe? Tem que, sim, mostrar amor ao clube. Porque é um momento que precisa, né? É muito fácil, né? Na boa. Aparece torcedor de tudo que é lado. Como também a gente sabe que na hora ruim, aqueles torcedores que comemoravam somem. Então, tem que seguir a vida, cara. Não pode ficar brigando como as pessoas brigam. Tem que ser paixão mesmo, mas não a ponto de mudar a tua vida com a tua esposa, com teus filhos, tu mudar o teu... É uma coisa do brasileiro, né? Claro que eu não vou mudar isso com a minha opinião, mas é o que eu acho. Mas tu sentiu na pele uma... Eu quero falar um pouco desse negócio da Série B, já que o Grêmio tá lá agora e tu tava no Cruzeiro até agora. Tá, calma. Deu. Ele já fez um gesto de como assim... Cadê o meu vinho? Como é que tu me deixa com o copo vazio? Com a taça vazia. Bom vinho, tá? Bom vinho, né? Os guris da Divina Bodega nos ofereceram este vinho. O que eu ia te dizer, o que que tu sentiu nesse... Que sentimento que foi o... Porque tu vai pro Cruzeiro, realmente, tu tava no Ceará e vai pro Cruzeiro, certo? Essa foi a timeline. E aí tu pinta no Cruzeiro. O que que tu vê de lá e o que que é uma Série B pra nós gremistas que voltaremos lá depois de, olha, fazia tempo que o Grêmio não ia pra lá. Cara, pra mim é novidade, né? Pro gremista, no geral, não é. E não é nem zoeira, né? Tipo, se você já caiu alguma vez, você já sabe como. Se bem que também o clube muda muito, né? É. Eu acho que dói muito... Não é um jogo jogado, não é um campeonato jogado. É mais... É mais pauleira. É mais pra gargão. Então tu tem que ter muito cuidado. Tu tem que saber bem como contratar. Se quiser botar só jogador bom, não sobe. Não sobe, é muito difícil. O Cruzeiro, né? Por N problemas, tá lá ainda. Mas eu achei uma baita competição. Tu gostou de jogar? Eu achei legal, cara. Tipo, no bom sentido da pergunta. Eu achei bem legal mesmo. Porque tu vê uma outra realidade do futebol também, né? Porque tu não tá jogando... Tá, vai ter um Grêmio Cruzeiro. Mas vai ter um Grêmio aí... Brusque. Brusque. Grêmio aí? Londrina. Sabe? Tu vê um outro lado. Tu vê um... Tu volta assim... Eu já tava mais velho, assim... Então eu já vi o futebol de outra forma. Tu tava desfrutando. Exato. Eu já tava vendo o futebol de outra forma. Eu já desfrutava com o Luxemburgo falando. Eu já desfrutava, assim, do treino em si. E aí eu começava a observar mais o jogo em si. Mas as pessoas... As pessoas, assim... Aquela parte de jogadores que não é tão famosa. Que... O clube que já tem necessidades. Que já não tem aquela marca patrocinadora... Sim. Fornecedora. Fornecedora. Então tu começa a ver de um outro lado, cara. E tu começa os caras a vir falar contigo. Falar que é um prazer jogar contigo. Pedir tua camisa. Eu comecei a ver mais o futebol... Com a raiz, assim, mesmo. Que é muito legal, meu. Então eu desfrutei muito da Série B. Mas esse desfrute... Desfrute, eu não sei agora... Da Série B. Foi muito por tu saber que tu ia se aposentar? Ou porque... O que que te fez curtir, usufruir desse momento que tu tava ali? Meu, eu sempre fui muito profissional, né, Duda? Eu sempre cheguei, assim, duas horas antes do treino. Sempre. E eu sempre fui isso, assim, de viver com... Conviver com os funcionários. Conversar. De treinar. Então, nos últimos anos, eu fui pro Ceará como uma experiência... Eu já tinha prometido pra eles, num ano antes de vir pro Inter, que eles tinham me procurado. Que eu falei, meu, tô conversando com o Inter e tal. Que no fim aconteceu. Aí depois eles me ligaram, eu fui. E fui, assim, porque sempre também eu aproveitei pro lado ser humano, né? A minha aposentadoria chegou. E eu sou novo pra vida. Muito. Exato. Então... É mais novo que eu, cara. Eu tenho 38. Então, aí. Então eu pude aproveitar, assim... Eu não me adapt... Eu não esperava que o lugar se adaptasse a mim. Eu me adaptava ao lugar. Saber o porquê disso. A história do clube. Por que se fala assim. Eu sempre procurei aprender em todos os lugares que eu joguei. E isso é uma coisa que ninguém me tira, sabe? Eu vivi... Eu não vou lá jogar bola. Você vai pro Ex-Emirato. Vai jogar bola. E voltar pra casa. Não. Eu fiz amizade árabe. Eu tentava conversar árabe. Eu tentava conversar inglês. Eu tentei viver isso e trazer o máximo de cada cantinho pra mim. E hoje eu vejo que me ajudou muito que... Eu tô, assim, com... Com um horizonte bem bom por coisas que eu procurei pegar durante toda... Eu procurei pegar durante toda a minha carreira, sabe? Desde amizades, influência, poder conversar, tentar crescer. Porque o futebol te bota em bons ambientes, né? Então tem que aproveitar. E eu mesmo... Mas tu falou que tu não gostava de jogar. Por que que tu não gostava de jogar? Principalmente... Porque depois de jogo a gente tem que dar explicação pra pessoas que não entendem nada de futebol. Eu juro... É a mesma coisa fazer assim, ó, cara. É muito... Se quebrar eu te dou outra faca, ó. Tu tá batendo em parede. Como tu vai explicar se as pessoas têm um microfone lá e ficam falando besteira o dia todo? Eu não vou ficar o dia... Eu vou fazer um programa... Que vai ser depois... Olha a ideia que eu tive. Deles. Depois deles. Pra mostrar o tanto de besteira que eles falam. Provando. Pra as pessoas pararem de acreditar nesses caras aí. Mas tu acompanhava o pós-jogo? Não. Eu mal via jogo. Como é que tu sabia que eles estavam falando besteira? Mas chega, cara. Chega, chega. Mas não chega torto, Rafa? Cara, as que eu fui ver, eu não chegava torto, não. Claro que tem dentro disso, tem... Mas eu convivia com os jogadores. Eles falavam um monte de besteira. Eu escutei algum programa que outro, né? Que também me interessava no momento. Que é um absurdo. Hoje eu entendo... Tu te lembra? Meu pai. Eu vejo jogo na rádio? Tu ouvindo? Eu vejo jogo na televisão escutando no rádio. Então a rádio é melhor... Não é que é melhor, é mais emocionante. Mais emocionante. Que a bola tá no meio do campo e... Sim, parece que tá dentro do gol. Mas essa é a magia do rádio. Eu que sou do rádio, eu... Eu realmente, pra mim, é uma cachaça. Essa pergunta vai chegar se tu não vai trabalhar em algum momento com comunicação. Porque tu te expressa bem. Tu tem uma entrada muito boa, né? Apesar de tu não gostar dos comentários, todo mundo gosta de ti, né? Eu nunca vi tu ter nenhum problema com ninguém. Porque daquele lado... Ao menos que eu me lembre. Porque ninguém daquele lado se sente atingido. Porque eu não sinto nomes. Mas em algum momento tu te referia às pessoas? Sim, mas eu nunca dei nome, sabe? Me dá um exemplo prático. Me refresca a memória de alguma vez que algo que te... Te chateou de verdade, assim. Durante a tua carreira, seja no Rio Grande do Sul, seja no Rio, BH... Uma coisa que eu sou muito cobrado foi do lance da Copa do Brasil. Ah, o do... Ali na final lá. Exatamente. O do Cirino. Exato. Que tu meio que larga, assim. Exato. Que é isso que te irrita? Não, não que me irrita. Tipo assim, eu acho que é uma das primeiras coisas que eu vou falar mesmo sobre isso. Que também nós somos mais no nosso ambiente. Meu, as pessoas me criticam porque eu saí caminhando. Uma. Essa é a coisa que... Eu não era pra estar ali, eu era atacante. Eu não fui driblado. Quem foi driblado. Quem foi driblado foi o que tava comigo. Só o que falaram de mim, é porque sempre tem que ter um culpado, né? No Brasil todo mundo tem que ter um culpado. Eu não tinha o que fazer ali. Eu não tinha o que fazer ali. Talvez naquele lance ali, que era a loucura do jogo, eu tava como se fosse um zagueiro. Era o desespero do Inter tentar empatar o jogo. Sem brincar, na imagem não aparece nenhum zagueiro nosso. O Cirino na velocidade. Edenilson marcando. Lúcio Gonzalez faz a infiltração. Cirino parece estar mais preocupado, claro, agora em proteger a bola. Que lance do Cirino! Espetacular o Cirino! Lúcio Gonzalez pedindo. Mais um drible. Rolou pro Rony! Gol! Tudo bem, me xingaram pra caramba. O Edenilson até pediu desculpas e tal. E eu fiquei meio chateado com o Edenilson porque eu não pedi, né? E aí parece que tu... E aí, eu lembro que ele falou que já fiz alguns 100 jogos e não sei o que, eu jamais faria isso. Imagina se eu falo a minha história. Ah não, tá louco. Eu ia arrebentar o Edenilson, né? Entende? Então eu respeitei, tá tudo bem. Mas simples, cara. Tipo, não era pra eu estar ali, eu fui tentar ajudar, eu não fui driblado e não tinha o que fazer. Não tinha simplesmente o que fazer. E eu entendo, eu não fico bravo com ninguém. Apenas uma forma de explicar o que é mesmo, né? E o que tu ouviu desse lance que te chateou? Ah, sei lá. Não sei se me chateou. Porque eu não fico tão pé da vida com comentários de pessoas que não entendem. Porque tipo assim, é igual eu comentar sobre televisão, eu não entendo. Então tu vai relevar, porque eu sou um ignorante no assunto. Mas vai pegando, vai pegando, vai pegando. Tem gente que acha que é a minha culpa. É que o que eu acho que mais pode te incomodar nesse sentido é a persuasão que as pessoas que têm o poder da comunicação e influenciam podem criar uma imagem que o Sobs fez isso, aquilo, ou fulano, beltrano e tal. Eu acho que é isso que mais te incomoda. Uma coisa que eu conversando, fazendo terapia já faz um tempo que ela conversa comigo, e ela fala o seguinte, tu não pode dar valor para uma opinião, porque nós somos pessoas públicas, e o nosso trabalho está aqui exposto, para quem não te considera ou não te conhece. Então eu leio uma crítica e eu ficaria muito chateado, porque tu fala comendo uma coisa. Mas a pessoa não sabe que, de repente, a percepção desse programa foi feita para ser uma coisa informal. Exato. E se você ver 100 comentários bons, um ruim, tu vai te apegar ao ruim. Foi uma das coisas que eu busquei terapia também, já pensando em pós-carreira, porque eu vi muito amigo parando de jogar e sofrendo. Isso, imagino. E também, meu, para entender isso, eu larguei redes sociais, agora eu voltei a tocar nas minhas redes sociais, porque eu não tenho compromisso mais. Mas naquela época, assim, queira ou não, por mais forte, experiente, sei lá o que for, o que você seja, tu vai sofrer a crítica. Por mais que são pessoas que não entendem nada, mas no geral, sim, eu sempre fui muito tranquilo. Eu deixo falar. Eu nunca fui marqueteiro. Se eu fosse marqueteiro, cara, eu poderia ser talvez o maior ídolo de algum clube aí. Não, foi de marketing. Sei lá, de marketing, mas eu nunca falei para enganar a torcedora, porque muitas vezes o que chega por imagens é mentira. nos bastidores é bem diferente. Quanto tu acha que o cara da imprensa sabe, e o torcedor sabe do que acontece dentro? Eu tenho a minha opinião de dentro do clube, sabe? Então dá a tua opinião para eu ver o que eu falo. Eu acho que o torcedor comum sabe 0,5% do que acontece dentro do clube. Ele é muito enganado, né? E eu acho que o cara da imprensa sabe 1%, porque tem gente que dá uma cagotada. Eu tenho uma saudade, exato, por contato. Eu tenho saudade de quando eu comecei. Saudade, entre aspas, porque saia menos mentira. E não por causa da internet, porque tinha gente que acompanhava os treinos. Então os caras viam. E também era mais... Vocês eram mais... Era mais aberto, não tinha essa proteção. Pô, eu cheguei a te entrevistar, piar, no estacionamento do Beira Rio. Tu lembra? Era completamente impensável hoje. Eu acho que naquela... Se eu não me engano, naquela época tu saía de um treino, o cara estava ali fora, tu tinha que falar. Não tinha essa... Com uma fitinha assim, ó. Concentração eu falava no orelhão dentro. Tinha o orelhão dentro de hotel. Aí o cara fala que... Gravava, sei lá, com as rádios X e... E eu falava. Cara, era mais acessível, então tinha muita gente das emissoras. Mas será que tu não tinha mais controle sobre o que estava saindo de ti? E isso te deixa mais confortável? E ao mesmo tempo, tu começa a respeitar mais, porque tinha um cara que estava vendo todos os treinos. Essa blindagem que hoje tem no futebol, no fim atrapalha. Porque quem está do outro lado, ele tem que começar a adivinhar. Sim, verdade. Ele tem que começar a supor... Ou por contatos de... Tipo, através de dirigente, de um conselheiro que viu o treino. Que é política, né? Política, né? Que é política. Que é política. Dependendo do interesse... Uma coisa que os repórteres têm que ter muito... Têm que ter... Se ligar... Que muitas vezes a notícia que vem não é tão verdadeira. Ou vem com uma pitada de sacanagem. Porque o cara que está passando a notícia não quer que aquela coisa dê certo. Porque tu sabe, né? Dentro dos clubes tem gente que não torce para dar certo. Não tem nenhuma dúvida. Tipo, a felicidade do outro é ruim. E o ruim do clube é bom para essa pessoa. Então, o futebol é muito... É por isso que eu falo para todo mundo. Meu, não se estresse com o futebol. Eu que joguei futebol... Eu que joguei futebol... Essa frase é a primeira vez que tu falou, né? Eu que joguei futebol... Eu não sabia de 10%, cara. 10% é um negócio impressionante. E como vai ser o Rafael Sobbs torcedor a partir de agora? Vai acompanhar o Inter, vai curtir o Cruzeiro, o Fluminense, o Ceará, não sei os times que tu gostou ali. Eu consegui em todos os times do Brasil, menos a Arábia e Espanha, né? Onde também não tinha internet. Então, eu não consigo saber o que está acontecendo lá. México, Tigres, Inter, Fluminense, Ceará e Cruzeiro. Cara, eu sou... As pessoas me amam. E me amam, cara. Isso é muito legal. Não tem como eu não retribuir. Eu já tenho times em cada estado, sabe? Claro, meu coração, todo mundo sabe qual é. Eu sou alucinado pelo Cruzeiro também, porque foi onde eu vivi. Pô, Fluminense, joguei 4 anos. É que uma carreira é longa, né? Então, meu, eu fui feliz em todos. Todos gostam de mim. Nem tanto pelo jogador. Só no Ceará, né, meu? Ou tu ganhou também no Ceará? Ganhei a Copa do Nordeste. Do Nordeste no Ceará. Cara, tu ganhou em todos os clubes. O Ceará foi muito legal comigo até quando chegou a proposta do Cruzeiro. Porque o Ceará queria renovar comigo. E eu não renovava. Eu não sentia. Não sei por que. O presidente falava, meu, oi, macho. Por que tu tá... Qual é a dificuldade? Tá de frescura, macho. Ele falava. Eu falava, pô, presidente, eu não sei o que te dizer, cara. E eu não sabia nem na minha cabeça. Aí chegou a proposta do Cruzeiro. Aceitei na hora. E conversei com o Ceará. Com o presidente, que é um cara espetacular. Ele entendeu na hora. Falei, meu, é coração, não posso negar. E fui. Então, até nesse um ano de Ceará, com pandemia, com tudo, foi muito legal. Os caras gostam de mim no Ceará, em todos os clubes. Isso é muito difícil pra um jogador. E como torcedor, tu vai acompanhar futebol? Ah, não sei, velho. Esse ano tá começando, né? Tem gauchão aí. Não sei. Que tu acha que tu vai pegar e ligar a TV e dizer, agora eu vou ver o Inter jogar. Ah, vai ter um jogo aqui, outro que eu vou ver. Isso é inevitável, porque foi minha vida e eu vou sentir saudade disso. Por mais que eu falei que não gostava, eu vivi. Só que eu não vou sofrer, né? Porque eu vejo como atleta. Eu espero, tomara Deus, que eu não fique em redes sociais falando mal de jogador. Porque tem um monte, sabe? Que é muito feio. Como eu não gostava quando falavam de mim, né? Tu tem que respeitar cada um. Então, eu vou acompanhar. Ah, eu vou ao estádio na medida do possível. O meu menor chora pelo Inter. Esse tempo eu tava vendo o jogo dele, do Inter. Tava tendo o jogo Inter e Fluminense o ano passado. E eu conversando com ele por celular de vídeo. E quando ele começou a chorar, velho. Vendo o jogo, ele chorou. Eu falei, que isso, filho? Meus filhos moram no Rio de Janeiro. Sim. Eu falei, que isso, caramba? É juiz ladrão, não sei. Bem torcedor. Eu falei, cara, por que juiz ladrão, cara? E ele não tem por que gostar tanto do Inter, no sentido... Ele sabe da minha história, mas ele nasceu em 2012. Sim, já tinha ganho as duas liberta. Entendeu? E ele começou a chorar, meu. Onde ele vem pro Sul, camisa do Inter o tempo todo. Apaixonado. O maior também é. Mas o maior é mais louquinho. Tipo, não presta muita atenção. Mais louquinho. Então... O maior já tá maior que tu, né, cara? Tá maior que tu? É, tá maior que tu já. Então, eles são... Eles amam o Inter, né? É um negócio impressionante. Mas a tua família, ela é colorada. Eu não sei se tem alguns gremiços e tal. É meio a meio, né? Mas a parte da família colorada deve incentivar muito essa paixão. Afinal, tu é um ídolo do clube. É briga na família. É muito legal. É, tu é um ídolo do clube. Eu ia te perguntar, a tua família, então, ela é dividida. Tem os dois. E uma vez viralizou uma foto, meu, que era tipo, Rafael, sobe zoom, dois. Porque são todos iguais, meu. Somos irmãos, né? Não, mas é que como tu é um famoso, aí, tipo, vários caras são iguais a ti. Tu vê que eu fico perdido ali dentro? Muito legal. São vários, meio, quase... Os gremiços da parte da família são do pai, da mãe, é algum irmão? Meu pai é muito doente. Gremista? Gremista. O teu pai é gremista? O meu pai já viu gremar o meu com a camisa do Grêmio na arena. Mentira, velho. É doente. E esse Granal, quem ganhou? Foi 0x0. Foi 0x0. Louco, né? Cara! Meus irmãos mais velhos. Eu acho que o fato de eu ter tido carreira no Inter fez diminuir um pouco essa... Essa rivalidade. Ou pelo menos eu sinto. Talvez eles me protegiam, né? Durante... Mas é briga. E a metade é colorada. Então sempre vai ter um feliz, né? É uma coisa que não vai acabar nunca. Agora, nesse final de ano, deve ter sido uma loucura, né? Mas os gremiços assumiram, cara. Sumiu. Ninguém fala nada. Sabe que, cara, eu acho que teve uma disparidade que foi maior que agora. Que agora foi muito... É porque o Inter deu uma queda no final. Depois ganhou o Grenal ali. Deu uma queda em termos de tabela mesmo. Ele tava lá pra brigar pro Liberta e nem Liberta pegou. Mas em 16 ali, na mesma semana o Inter cai e o Grêmio ganhou uma Copa do Brasil. Acho que foi a maior... Disparidade. Disparidade da rivalidade. Aquilo ali deve ter sido uma loucura muito grande. Foi isso. Tu não te lembra disso, cara? Não faço a mínima ideia. Porque, tipo, agora que o Grêmio caiu, o Inter não tava bem. Então eu acho que limita um pouco... Cara, foi uma reação gigante. Porque foi a terceira vez que o Grêmio caiu. Mas em 2016 o Inter cai e o Grêmio ganhou uma Copa do Brasil na semana. Foi muito forte aquilo lá. Onde é que tu tava, cara, em 2016, Tinha? Cruzeiro. Tinha sido campeão brasileiro, eu acho. Não, não, não. Copa do Brasil. Eu ganhei 17 e 18. Essa ali... 17 e 18. Eu vou dizer, quando a gente tava organizando aqui... Tinha umas coisas... Não tem uma cervejinha pra nós? Porque eu vou mudar... Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir através do aplicativo. Rafa, faz o seguinte. Vem aqui. Pedir através do Zé Delivery. Aqui, ó. Pronto. Eu vou pedir através... Aliás... Mais rápido que a carne. Então, olha aqui, ó. Brama Duplo Malte. Que no caso é... O que nós vamos pedir, ó. Um pack, tá? Doze. Adiciona. E tu vem gelada, né? Vem sacola. Aliás, eu vou falar pra quem quiser. Quer pedir... Quer pedir uma cervejinha? Uma Brama Duplo Malte, tá? Pode ser essas que estão aqui. Pedir uma Brama Duplo Malte. Que vai chegar na tua casa gelada. Barbadinha. Vai lá no Zé Delivery. Aliás, Rafa. Coloca aqui na tela. Tem a... O QR Code do Zé Delivery. No seu primeiro pedido. Tem promoção. Aponta a câmera do celular. Pra esse QR Code que tá aqui. Onde é que tá, Rafa? Me ajuda. Tá aqui embaixo? Então tá aqui embaixo. Faz assim, aí não tem erro. Em algum lugar vai estar. Em algum lugar vai estar na tela, tá? Aponta aí o teu celular. Pra esse QR Code. Que isso aí vai te dar um desconto. Pro teu primeiro pedido. De Brama Duplo Malte. Dentro do aplicativo Zé Delivery. Tá aí. Então, enquanto isso. Em 10 minutos eu tô mais matacinho. Tá com sede, hein? Não, é só aposentado. Tô buscando emprego. Ah, é muito bom isso. Eu não sei até quando é bom. Mas tá muito bom. Eu ia te dizer, meu. Que uma vez tu me falou. A gente tava num... Ah, deixa eu pegar a carne, né? Ah, bom. Tu entendeu que eu olhei pra lá. Ele olhou pro relógio e eu falei. Não, só um pouquinho. Eu tô ficando verde de comer. Eu não tenho problema. Eu gosto de mal passada. Eu também gosto de mal passada. E os caras me criticam. Tu já deve ter visto alguns assados que já falou, né? Quem que tu viu quando veio aqui? Cara, eu vi quase todos, cara. Falou que veio o... O Roto. Essa aí não é você até. É verdade. Essa não sou eu mesmo. Essa eu deixei passar. Eu vi quase todos. Pela primeira vez, gente. Pela primeira vez eu consegui deixar passar. Porque o papo tava bom. A gente tava... A gente tava dentro do papo, Rafa. Eu acho que tu viu que eu tava ficando verde de aspargo. É. E... Não, mas eu assisti quase todos, cara. Quase todos. Tá louco. Pô, tu sabe que... Os que mais... Assim, claro, tem alguns que bombam mais e tal. Mas tem alguns que me dão uma satisfação maior, assim. Gravar. Porque não é tão usual eu conversar com jogadores, por exemplo, do Inter. E a conversa com o Nilmar, por exemplo, foi uma das oportunidades que eu mais fiquei contente de poder receber. Assim como, por exemplo, com o governador do estado. Que é raro, é difícil. Tu não tá comparando importância, mas o que foi legal pra ti. Mas pra mim, é difícil eu poder conversar com o governador ou até com o Nilmar. Aliás, eu... O governador tá na tua casa. O governador tá na minha casa. Pra chegar na tua casa e gravar, sei lá, uma hora... Ele parou a agenda dele. Isso leva umas três horas. Não. É óbvio, ele parou tudo. Experimenta aqui, meu. Deixa eu cortar um pouquinho mais aqui. Vê aí como é que tá. Carninha é um... Um bife ancho da Bistec. Carne é bom, né? Meu amor de Deus. Eu sou carnívoro completamente. Bom, lá em Erechim tu deve... Tu tem uma hamburgueria, né? Quer fazer um merchan nas tuas coisinhas? Não, cara. Tu tem hamburgueria, tu tem sushi, tu tem tudo. Eu prefiro falar do meu sushi aqui. Pode falar então, fica à vontade. É o Koya Dark Kitchen. É meio diferente. Vai lá, sei lá, no Instagram. Como que você faz isso? Não, mas é... É legal, é legal. Você pode dar o endereço ou tu quer dar o Instagram? Daí o Rafa, bota aqui embaixo se tu quer o Instagram. Eu não sei qual é. Então bota o Instagram do sushi do Rafa. Bota o Instagram, Rafa, me ajuda. Pronto. Tá, tá passando aqui embaixo. Entra no sushi dele. Vai bombar teu sushi. Eu põei, hein? Eu já fui, pô. É maravilhoso o sushi dele. É maravilhoso. E não pediu isso. Não pediu. É muito bom mesmo. É diferente o negócio. É muito bom mesmo. A gente tá voltando de varada da satisfação. Porque o papo também não é mais bom. Vou comprar essa carne aí. Na bistec. Que ela vai passar aqui, ó. Acabou, vai passar. Ah, tu tá bem de patrocínio, hein? Tô bem, né? Daqui a pouco chega a nossa premia. Depois me dá os contatos. É isso que eu tô falando. Eu voltei à vida normal. Agora tu tá aposentado. Eu preciso. O que eu te dizer é que não é usual eu conversar, por exemplo, com o Dunga, com o próprio Tyson, que embora eu tenha uma chegada mais próxima, não é um cara que é um assunto que eu domine, que é o Inter, entendeu? Entendi. Mas conversar contigo, a gente, eu falo mais, não falo só do Inter, embora, será que o pessoal que, quando clicou no vídeo, achou assim, vai falar só do Inter? Não sei, cara. É que, não sei. Eu acho que tu tem que se sentir infeliz, porque com toda a tua, né... Trajetória, dá pra dizer assim? É uma trajetória. Todo teu histórico, exato. Tu conseguir trazer pessoas tão importantes assim, seja do futebol, isso é pra poucos, cara. Isso é muito legal. E a nossa tem uma amizade há muito tempo, né? Vixe! E sem falar de futebol, que é o melhor de todos. Uhum. Nossa, você já falou, tomamos vários tragos juntos. Verdade. Então, eu tô felizão aqui. Eu fico feliz também que tu esteja super bem com... Aí, ganhando o Brasil afora. Que é mais difícil ainda a gente tá, né? A gente tá longe, né, meu? E tu que vem de Erechim, então, mais longe ainda, pra ganhar o Brasil. Aliás, tu começa aonde, meu? No São José de Porto Alegre? Cruzeirinho. Cruzeirinho. Porra, cruzeirinho. Comecei no Cruzeiro e acabei no Cruzeiro. Cara, é verdade, meu. Eu joguei sete, oito meses no Cruzeirinho, quando ele era ainda lá em... Lá no... No fim da Protássio, lá. É, lá nos altos da Protássio. É quase... Quando tinha o estádio, ele ia à esquerda, assim, na Protássio. No Estrelão. Estrela. Eu joguei no Estrelão, eu morei ali. Aí depois fui pro Corinthians, fiquei um ano lá. E do Corinthians eu vim pro Inter. Corinthians, Corinthians? Corinthians e São Paulo. Tu nunca jogou no São José? Nunca. Por que que eu tô viajando, então, cara? É, porque tu te acha tanto jogador que tu... Não, eu sabe o que que foi. Tu vai ficar bravo comigo. O Walter foi de São José. Por que eu ficaria bravo contigo? Porque eu te confundi com o Valtão. Como início de carreira, velho. O Walter começou. Verdade, verdade. O Valtão começou lá. O Valtão começou lá. O Valtão era de São José. Que loucura, né? O cara é lá do Nordeste. O cara começou no São José. Ô, meu, dessas loucuras aqui, desse início e tudo mais, tu achou que tu ia chegar... Porque tu começa... Já disse que não gosta de jogar. Eu acho que tu é muito louco, meu. Tu já falou várias vezes. Por isso que o Tapagós também, o teu estereótipo é completamente fora de futebol. Graças a Deus. O cara que te passa na outros, assim... Quem não te conhece hoje, tipo... Tu não era jogador, né? Até... Mas da tua trajetória, meu... O que que tu entende que ela foi o que tu pensou, sabe? Porque tu começa num cruzeirinho, vai pro Corinthians às voltas, vai pro Inter... E aí tu vira quem tu vira. Até chegar na base do Inter é meio louco, né? É meio... Tipo assim, tu não pensa muito que eu tinha três, quatorze anos, tá? Começando a entender da vida. Cara, depois que eu chego no Inter, aí começa. Chego num time grande, eu começo... Mas tu tá no Corinthians. É, mas o Inter, por eu ser gaúcho, tipo, impacta mais, né? Uhum. Porque eu vou sair, eu vou ver Colorado, pô. Joga, caramba, joga no Inter. Joga no Corinthians? Ah, pô, que legal. Então é diferente o impacto. E eu... Aí eu comecei a entender da vida, comecei a entender, comecei a ficar importante, começa a ficar famosinho. Começa a voltar pra tua cidade, começa a ser um cara importante. Reconhecido. Reconhecido. Filho de Erechim. É, o menino de Erechim. Meridino de Erechim. É. Consagrei ele naquela entrevista. Se eu não faço, na narração, Pedro, se eu não faço, que ligou, já era, né, Pedro? E aí... Tu acha que tu consagrou ele? A nível nacional, sim. O Inter liquido São Paulo. O Inter rasga a camisa do São Paulo e pisa em cima dela. Nas cornes vermelho e branca do time colorado. Na gauchada de vermelho. No gol de Sobres. O menino de Erechim. Cara de gaúcho. Pinta de gaúcho. Roupa de gaúcho. Parece gaúcho. E o Inter é gaúcho. E depois ele falou um monte de besteira e queriam matar ele, lembra? Sim, ele veio aqui e falou que o... Eu assistia, cara. Cara, acho que o Casagrande entrou na cabine, num pós-jogo depois, e disse que o Pedro Néstor não poderia ter desrespeitado o São Paulo como ele desrespeitou. Casão, loucão? Não sei se ele tava loucão ou não, mas tipo assim... Ele é loucão? Ele é loucão como personalidade, mas... Será que foi um desrespeito? Olhando hoje, se é uma narração... Vamos dizer assim... Fora, desmedida pra época. Tipo, hoje essa narração não poderia acontecer. Eu vou fazer tu pensar um pouquinho. Se você fosse um diretor do São Paulo e escutasse aquilo, entre um jogo de final e outro... Eu iria usar ela a favor. Foi isso que foi feito. Por isso que deu aquele boom na hora. Não é que o Pedro tá certo ou tá errado. Foi na loucura, ele falou... Não, eu acho que o Pedro tá certo, tá? É, exato. Ele tem que fazer aquilo. Não, porque tem gente que acha que tá errado, entende? Por isso que eu falo, eu não julgo isso e foi a narração histórica, uma hora absurda. E deu certo, cara. E depois, com o título, deu mais certo ainda. Mas ele correu o risco. Tu gosta de ouvir aquela narração? Eu já ouvi algumas vezes, assim. E quanto ouve? O que é legal? Tipo, te toca? Já te tocou mais? Não, não. Me toca? Não tem como. Agora, hoje eu choro, acho, talvez. Porque é uma coisa boa que ficou, né? Então, talvez seja. Mas eu cansei de ver e eu recebo sempre, né? Tu recebe no WhatsApp, direto? Principalmente quando chega a data do jogo e tal. Sim, claro. Aniversário do jogo. Aniversário da Zibera. Pera aí que eu tô com o telefone. Pera aí. Viu que chegou? Viu? Tchau? Pera aí. Duvido. É óbvio que chegou. Alô? Pode subir. Ah, para aí. Segura aí um segundinho. Vem, olha. Vem, vem. Vamos. Sobe? Vamos? Sobe-se. Vem como o B10. Ai, caramba. Deu aqui, ó. Quanto tempo deu, Rafa? 10 minutos. Zé Delivery. Chegou o nosso pack. Chegou o nosso packzinho de brama. Aí. Tá aqui, ó. Sacolinha. Tá aí, ó. Sacolinha do Zé Delivery. Deixar aqui no cantinho. Tá geladinho. Vou deixar mais um pouquinho aqui para gelar. Daqui a pouco a gente vai tomar uma braminha extra, tá? Porque depois da gravação eu não vou embora, né? Não, não. Nós vamos ficar aí. Eu vou ficar aqui. Nós vamos ficar mais um tempo aí. Eu vou ficar aqui. Deixa eu... Tá, deixa eu botar aqui. Deixa eu dar um pouquinho mais. Daqui a pouco tem a nossa brama extra diretamente do Zé Delivery para a gente poder tomar. Tá bom? A gente só vai terminar esse vinhozinho aqui que tá uma delícia também, né, meu? Achei que eu ia tomar. Tá de sacanagem. Onde é que a gente tá, gente? A gente tava falando do Pedernesto. O teu Pedernesto veio. Pedro, o cara deve estar dormindo uma hora dessas. Não, o que eu ia te perguntar também, meu... O que eu ia te perguntar? Tu acha que os caras clicaram aqui para ver, falar do Inter e tal. Mas te perguntam muito de Inter. Até hoje e sempre. Muito, muito. E qual é a pergunta que mais é feita? Mazembe, Libertadores, títulos, gols em final, começo de carreira, por que tu saiu? Porque são vários assuntos que eu poderia te perguntar, mas acho que já falou tanto, né, Diego? Mas todas essas perguntas acontecem, tudo que tu falou. Hoje, mais como eu sou ex-jogador, vem mais como agradecimento, sabe? Porque eu já não represento ninguém, não tem ódio. Queira ou não, eu jogando no Cruzeiro, tem gente que não gosta de mim, né? Do Inter ou Colorado. Porque eu jogo no Cruzeiro. Eu defendo outras cores. Então hoje é mais tranquilo. Hoje é... Todos os clubes que eu joguei é meio que em agradecimento, assim, tipo, ah, obrigado, valeu. Tu foi importante, a gente gosta do que tu fez, aquele, a bandeira foi... Ah, do bandeirão. Então é mais como agradecimento. E o choro também, lembra, no Mazembe que tem uma câmera, não sei se você é escondida. Tu quer falar do Mazembe? Não, não quero. É porque tu sabe que quando o Grêmio foi pro Mundial em 17, a gente ficou no mesmo hotel que vocês. Ficaram em 10. E aí, quando a gente foi, me disseram assim, ah, ali foi quando a câmera... Mentira, fala isso. Não, como eu fui com a RBS... Foi um câmera que pegou, né? Foi um câmera que pegou. Foi uma foto. Eu não quero mentir o nome do câmera, porque... Não, foi um câmera. E aí, eu falo, ah, o Sobis tava ali, a gente pegou a imagem daqui. Aquele dia eu não dormi. Imagina pra mim. Porque eu só tinha vivido, assim, coisas maravilhosas ali, né? Dentro do Inter, voltei, fui campeão da Libertadores. Se é a tua primeira experiência ruim dentro do Inter. E aí, vem a minha decepção. Cara, no estádio que a gente perdeu a semifinal do Mundial, o que acontece? Eu jogava no Jazeera, eu jogava naquele estádio. Aí, eu fui emprestado pro Inter. Claro, não é novidade. Só que eu rompi os ligamentos naquele estádio, do joelho. Aí, eu tive uma recuperação, tal, depois fui emprestado pro Inter. E naquele mesmo estádio, aconteceu isso. Caralho, velho. Loucura, né? Então, é um negócio louco. E aconteceu, não aconteceria, sei lá, se jogasse 20 vezes, não aconteceria. Faz parte. Eu não posso ser injusto também de só querer ganhar, né? Por mais que doa em milhões de pessoas, infelizmente é do futebol. Eu não sabia, meu. Não chora, cara. Não, mas tu... É porque eu... Não, eu não tô chorando, eu tô... Não, eu fiquei impactado com a resposta. Não esperava essa resposta. Porque a gente espera. De ti, eu não espero respostas óbvias. Mas eu não esperava uma resposta que tivesse esse grau de intensidade, tá ligado? Do estádio, de tu nunca ter perdido com o Inter, daquilo ter te tocado, de tu não ter dormido. Várias coisas. É, mas tipo assim, eu nunca fui marqueteiro. Eu acho que é isso que as pessoas têm um pouco de raiva de mim. Eu nunca fui de querer me explicar. E ao mesmo tempo, quando eu estive muito bem, eu nunca fui de aproveitar muito. Então a gente já falou isso aí de internet, a maioria é mentira. O cara falar que ama muito o clube, esquece, é mentira. Porque ele tá querendo mostrar pra quem tá lá atrás que ama. Quem ama é bastidor, é cuidar, é conversar, é tentar ajudar, é pensar no bem comum. Então, eu nunca fui marqueteiro, então talvez por isso, eu nunca falei, como da jogada da Copa do Brasil, eu nunca procurei me explicar, porque eu tenho que respeitar quem tá do outro lado, tendo sua opinião. Pô, e quem sou eu pra querer discordar da opinião de torcedor, sabe? Deixa eles e tá tudo bem, eu assumo a culpa e tá legal. Ah, mas é que tu assume a culpa porque tu é muito grande no Inter. Se tu não tivesse tido tão grande... Eu não tenho o peso de me desculpar, né? Cara, é que tipo assim, na tua cabeça, e isso é verdade, tu não precisa provar nada pra ninguém. Tu entende? Tipo assim, cara, tu deu duas Libertadores e tu honrou a camiseta do clube, entendeu? Não, é isso, não tem o que falar. Mas é isso, cara, eu só não fui muito marqueteiro. Claro que dentro do caminho teve... Ah, fiz três gols com o Cruzeiro, fiz gol com o Fluminense, vim com o Tigres, com toda aquela loucura. Eliminou o Inter. Eliminei o Inter. Então, meu, o destino foi ruim com a gente. Sim. Talvez não ruim pra mim, porque eu sempre me dei bem. Mas teve... Posso falar um negócio aqui? Pode, pô. Afinal, não. O jogo contra o Cruzeiro, que o Inter tava pra... Se o Cruzeiro ganhasse do Inter, o Inter caía. Se o Cruzeiro ganhasse do Inter... Aqui no Vera Rio. 2016. 2016. Gol do Valdívia. Gol do Valdívia. Muita gente do Inter me ligou. Olha o jogo. Eu não entrei na área. Eu não entrei na área. Mas por que que eu vou estar falando isso naquela época, entende? Eu não entrei na área. Pode ver o jogo todo. Eu não entrei na grande área. E como se pega lá? Agora eu tô tranquilo. Não, agora tudo bem. Mas, tipo assim, na época do pós-jogo, ninguém... Não, ninguém percebeu e era um jogo que não influenciava. Teve uma jogada... Ah, vou ter que falar. Teve uma jogada que foi um escanteio. E a gente tava pressionando muito, sabe? E, né, o time tava abalado. Não, o time do Cruzeiro era bom. Era um cano. E o Inter tava abalado. 16. Sim, o ano... Não, mas era um ano que o Cruzeiro tava mal também. Porque quando nós jogamos contra o Inter no Independência, que vencemos, eu acho que ali a gente encostou no Inter. Mas é que o Inter começou bem o campeonato, cara. É, verdade. E aí depois que... Mas eu acho que a gente já pegou o Inter caindo. Bom, independente disso, aí a gente jogou no Beira Rio, tipo, velho, eu não entrei na área. Aí teve um escanteio. Aí eu... A gente sente o jogo, né? Pô, nós estamos perto de fazer um gol. Nós estamos perto de fazer um gol. Cara, eu bati um escanteio no céu, cara. Eu bati um escanteio assim, ó. A bola viajou muito, muito. Tu que cobrou. Eu não... Sim, eu bati o escanteio. E eu não bato daquela maneira. A bola foi na mão do Danilo, sabe? E tu... Ufa, pega Danilo. Não, não. É algo que vem agora. E aí... E aí, tipo assim, quando eu bati, foi do lado do nosso banco. Cara, o Mano Menezes me xingava. Ele me xingou um monte, porque eu acho que ele percebeu, né? Nego velho da bola, ele me xingava do jeito. Eu falava, pô, calma, cara. Não sei o quê. E tava 0x0. Então, é essas coisas aí que, tipo, eu não vou ficar de marketing. Eu poderia ter feito lá isso. Poderia ter feito, óbvio. Mas não, tá tudo bem. Mas eu não entrei na área. Até o Fernando Carvalho me agradeceu. O Liska, que era o treinador, me agradeceu. Falou comigo antes do jogo. Não vai estar no gol. Que eles teus foguetes de verdade. Não, teve uma hora que eu dei um chute cruzado, assim, que a bola quase entrou. Nada a ver. Lá do escanteio, meu. O Mega Bola ia entrar, caralho. Não pode entrar. Não, se entra, tá ferrado. Porque, tipo, assim, claro que a culpa não ia ser minha. Óbvio que não, pô. A campanha. Exato. São 37 jogos. Pô, são 37 jogos, cara. Mas as pessoas sempre tem que botar a culpa em alguém. 38 jogos. 38 jogos. A gente já tá... Onde o jogador não sabe nem quantos jogos joga. Não, mas 37 tirando aquele, pô. Ah, tá. Outros 37. Exato. Então, eu não... As pessoas sempre botam a culpa em alguém. Então, faz parte. Então, essas coisas aí, tipo, como eu não... Voltando, como eu não fui marqueteiro, assim, Eu assumi muita bronca, muita culpa, que não era minha, Mas, pô, quem sou eu pra me explicar e botar a culpa numa outra pessoa? E trabalhar com futebol não passa na tua cabeça. A gente já fez o Merchan do teu sushi. Tem a Severo lá em Erechim. Trabalhar com futebol não passa na tua cabeça. Não passa, tipo assim. Hoje não. Zero. Muito convite. Eu já fui mais... O que que teve de convite agora? Nós estamos em janeiro. Ah, cara. Agora nós vamos ver que vai ser boa. Essa que tu já me falou. Eu fui fora do ar. Eu já recebi convite pra trabalhar no Cruzeiro. Eu já recebi convite... Até pra trabalhar no Cruzeiro. Trabalhar. Trabalhar. Recebi convite do Ipiranga de Erechim, cara. Ah, esse era legal, mano. Ah, sei. Vou jogar o gauchão, cara. O Ipiranguia tá fazendo o... O Ipiranguia, os caras vão ficar bravos comigo lá em Erechim. Pode falar, porque é carinhoso. Pode. Então, tá. O Ipiranguia, que aliás, quando eu tava no gauchão do ano passado lá, nós tomamos 4x2 lá. Porque o Zeca sempre vai mal contra o Ipiranga. Sempre vai mal contra o Ipiranga. E o Ipiranga é um puta time, cara. Tem três anos que, tipo assim, por detalhes, não sabe o gol no fim do jogo, é o gol contra. Eu acompanho muito. Eles tão aqui, ó. Tão só querendo entrar. Espero que o pessoal siga, né, acreditando, né. Porque o Ipiranga é meio difícil das pessoas acreditarem. Ai, Erechim é longe, meu. Imagina se eles iam pra Série B, velho. Mas é longe pra eles também, né. Se não é longe, para eles. Tô dizendo, tipo, para a logística do clube. Mas é longe pra quem chega. Vai pro Chapecó, meu. Sim, mas Chapecó já é uma dificuldade de aterrissar e decolar. E depois tem mais do que uma hora e meia, duas horas. Numa estrada que não é das melhores. Aliás, o pessoal da região. Tá ruim pra chegar lá. Eu lembro quando a gente fazia show no Pretinho lá. Já peguei pior. Eu hoje, eu desço em Chapecó, quando eu vinha de fora. Sim. E apareci em Chimó. É? Boa, uma boa viagem. O Brasil, talvez, sofria mais. O Brasil de Pelotas. Sim, por estar em Pelotas ali. Porque são três horas. O Ipiranga tem... Mas duplicaram Porto Alegre e Pelotas. Mas igual, né. O trajeto também. É muito caminhão. É, então, sei lá. É frio. Frio é ruim pro rival. Tá uma volta porque a pergunta é boa. O que que foi que já te convidaram agora, Nizaneiro? O Ipiranguinha te chamou? Alguém que representa o Ipiranga, né. Sim. Não vou falar que foi o Ipiranga. Sim. O Cruzeiro também, né. O Luxemburgo falou que... Mas o Cruzeiro queria que tu trabalhasse. O Ipiranga, que tu jogasse. Não, jogar não. Ah, não. Pra trabalhar. Jogar? Ninguém mais te chamou pra jogar? Sim, chama. Mas é um... Já era mesmo. Não. Eu não pretendo. Cara, eu não digo que eu parei 100%, né. Eu volto a jogar se vier uma... Uma proposta, oferta, que eu seja idiota de não aceitá-la, sabe? Mas é uma coisa... O que seria isso? Não é mais dinheiro, né? Não, não é. Alguma coisa que me tocasse, assim. E o que que te toca hoje nesse coraçãozinho? Eu não sei te dizer. Juro pra ti. Só se vier e eu... Caramba. Porque eu não sei o que te dizer. Hoje eu me sinto como ex-jogador, claro. Já encerrei. No Brasil, sem chance. Não me vejo jogando mais. O Tigres. Mas independente, não. A não ser que fosse algo irrecusável. É isso que eu falei. Que eu fosse idiota de não aceitar. Tipo, pô, meu. Pelo amor de Deus. A ponto de ser tranquilo e receber as críticas por ter voltado. Sim, é. Porque a gente ficou emocionado com a tua despedida do Cruzeiro, né? Tu não vai me fazer voltar tudo e dizer que, porra... Mas nem eu acho que ia viver o futebol igual. E pela minha idade e por tudo, até que eu falo sempre, não vai te dar. Foi a despedida que tu imaginava? Ou... Em que sentido? Te dê a brecha, hein? Para. Te dê a brecha. Pô, espera que o que eu olho agora... Depois, tá? O que ele quer? Ele quer, ó. Tá vendo os cachorros lá fora? Então ele fica... Tá, tudo bem, tá? Fica tranquilo, tá bom? Não precisa ficar nervoso. Tá tudo bem. Estamos conversando com o tio Rafa aqui, que já é até ex-jogador, é. Não tá nem mais jogando. Hein? A tua despedida foi como tu imaginava? Ou seja, assim... Eu imagino que tu foi para o Cruzeiro já pensando que era uma reta final. Sim. Né? E aí quando tu pensou... De repente tu pensou assim, porra, ia ser lindo se eu conseguisse colocar o Cruzeiro na Série A. Chegou um determinado momento que tu falou assim, cara, o Cruzeiro não vai conseguir subir. Tá bom, o que eu vou fazer deste ano? Como vai... Como seria? Porque o Cruzeiro deixa, né? Aqueles jogos contra o Londrina, se eu não me engano. Que eles... Que vocês empatam, eu acho. Ganhamos. Ganharam isso, fora lá em Londrina. E aí faz com que tu abra o ponto suficiente. A partir dali, eu imagino que tu relaxou. É, mas aí a rodada, né? Foi. E aí nós tínhamos que ganhar do Brusque em casa. E vocês ganharam? E aí nós ganhamos. Só que quando eu desci do ônibus, eu falei com o Ariel. Falei, cara, se a gente ganhar hoje, eu vou parar. Assim, do nada. Falei, eu vou parar hoje. Eu, o Ariel, sério, eu falei, eu vou parar. Aí eu falei com dois, três. Aí antes de começar o jogo, eu falei com o auxiliar do Luxemburgo. Falei, ó. Se ganhar hoje, eu paro. É meu último jogo. E aí, sei lá, tinha 35 mil, 40 mil no Mineirão. E aí eu fui, joguei e foi meu último jogo. Foi assim. No momento. Não, eu decidi na hora. Minha família não sabia. Minha mulher não sabia. Meus filhos não sabiam. Ninguém. Meu empresário, ninguém. Nem tu sabia, né? Porque tu... Exato. Nem eu sabia. E aí muita gente me cumprimentou depois do jogo, assim, me jogaram pra cima e tal e... Só que não sabiam por quê. E aí depois souberam que eu tinha, que eu falei que decidi parar. E aí começou uma campanha pra eu jogar mais um jogo. O do Náutico. Exatamente. Aí teve mais umas duas rodadas até chegar o jogo do Náutico. Que era em casa e tu convoca a torcida. E eu não queria, cara. Até a última semana eu falei, não, deu. Não vou jogar, não vou jogar. E vem aquela pressão, 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 pressão. Pressão, né? No bom sentido. Não, pressão no bom sentido. Todo mundo pedindo e tal. E eu falo, cara, eu não tenho essa moral. Porque no Cruzeiro eu não tenho... Eu não me via com isso. Falei, não. Eu ganhei duas Copas do Brasil Mineiro. Mas eu não fui o cara, eu não fui com a adjuvante. Mas é que a tua régua é muito alta. Quando tu quer ganhar, tu quer fazer dois gols na final. É, não sei. Mas eu juro pra ti, assim, eu não me sentia tanto. E aí foi, velho. Decidi. Aí eu fiz alguns pedidos, né? Fiz um pedido pra que fosse ingresso popular. Pra ter o máximo de pessoas. Porque o clube já tava bem na classificação. E era o último jogo. Tipo, sabe? O tchau do ano. E depois também... Pedir pra que os funcionários da Toca fossem. E eu pedi mais uma coisa que eu não lembro agora. E que tivesse algum negócio, assim, de... De alimentos não perecíveis e tal. Que pudesse ajudar alguém. E aí eu aceitei. Aí tinha 61 mil pessoas. E aí eu levei meus meninos. Falei, ah, o merda aí, ó. Batei o pai aí, ó. O pai é foda. E aí foi a melhor coisa da vida. E eu teria me arrependido. Se eu não tivesse feito. Que bom que tu fez, meu. Que bom que eu fiz. Nesse meio tempo eu perguntei pras pessoas importantes pra mim. O que tu acha que eu devo fazer? Todos falarem. Fá. 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 Porque senão tu vai te arrepender. Eu acho que tu até hoje mexe contigo esse dia aí. Ah, esse dia foi espetacular, meu. Porque foi surpresa. Eu não esperava... Não esperava 10% do que foi. Mas tu te joga muito pra baixo, Rafa. Tu tem muita moral. Tu diz, não, porque eu não sou marqueteiro, não sei o que. Mas tu... Eu acho que tu é muito pra baixo. Fio, cara. Não é meu perfil. Mas não é por questão de perfil, meu. Talvez agora, Duda. Eu acho que tu, né... Esse aqui. Esse aqui, ó. Sabe que o Rafa chegou aqui... Não, deixa cair, tá? Por favor. Não, não faça as coisas. Segura o copo. Aliás, eu ia até te fazer uma pergunta em relação ao Grêmio, cara. Clássico. Não, eu ia te fazer uma pergunta em relação ao Grêmio, meu. Como é que é a tua relação com os gremistas? É boa, cara. Porque... É boa. A gente te respeita muito, meu. Mas eu nunca... Eu nunca falei mal, cara. Eu sempre respeitei. Nunca falei mal do Grêmio. E eu acho que não tem porquê. E essa reação não foi pro clube, foi pra mim, entendeu? Tipo assim, não é uma coisa de respeito ao clube. É uma brincadeira de dois caras. Não, é que a gente se conhece. É zoeira. Olha aqui, ó. Exatamente. Como que eu vou reclamar de um gremista? Legal. Não, não, mas tá tudo certo. Como que eu vou reclamar de um gremista se eu vivi... Meus melhores amigos também... Entre os meus melhores amigos sem gremista. Teus irmãos, cara. Teu pai. Meu pai. Vocês acham que eu brigo com um gremista sendo que tem o meu pai? Tem a rivalidade. Eu fazia de tudo, né? Pra ser melhor, no caso. Mas, ah, velho. É da vida. Ganhei mais Grenal que perdi, mas eu nunca... Tu tem essa estatística na cabeça? Não. Tu não sabes. Mas eu sei. Eu não preciso ter. Mas tu... Pela fase que tu pegou de Inter, provavelmente tu ganhou mais essa. É isso que tu entende. Teve um Grenal que eu perdi no Olímpico, acho que era Sul-Americana, que eu ganhei. Porque a gente passou de fase. Ah, sim. É. O Inter passou na Sul-Americana. Nesse jogo, o Claudio Miro, pode ser? Pode ser. Ele tomou um amarelo por me chutar na pista do Olímpico. Tu lá fora? Lá fora. Tipo, ele tomou um amarelo fora do... Que legal era isso, velho. Que legal era isso. Ah, mas eu tava com saudade de jogar. Pô, sério, meu. Não, jogar eu jogo contigo, pô. Se eu te convidar pra jogar uma bola... Vamos brindar aqui. Eu vou. Saúde. Saúde. Cara, isso tá muito bom, meu. A Bruna acertou em cheio disso aqui. E eu não gosto de cerveja. Pra te ver. É a primeira vez na história que eu vejo isso, juro. Nós vamos tomar uma cervejinha. Ah, tô aí. Hein, se eu te ligar pra não jogar um futebolzinho assim, numa segunda-feira, que eu tenho um mensal na segunda. Tu tá de bobeira em Porto Alegre. Rafa, quer bater uma bolinha? Eu, os amigos, sabe? Uma horinha. Tu vai? Não. Não vai, acabou, não tem mais futebol pra ti. Sintética, essas coisas? É. Não. Hoje é cedo, né? Um mês e meio. Sim. Eu não sinto vontade nenhuma. Zero. Eu amo treinar. Se me convidar pra treinar, eu vou. Mas o treino que ela é uma funcional, é uma corrida na esteja? Qualquer coisa. Treinar, treinar. Eu acho que... Eu acho espetacular o corpo funcionar. Eu acordo cinco da manhã pra treinar. Sim, é. Eu acho muito bom. Tu treina, tu é um cara que treina pra caramba. É, eu gosto, eu também gosto. E eu me cuido, eu vejo além do futebol, assim, do que eu vivi, saúde, né? Então, eu adoro isso e vou viver isso pra vida toda. E jogar futebol de novo, nem que seja de brincadeira, é quando? Não, não penso. Esse dia eu fui jogar com o meu filho e ele passou muito rápido por mim. Tu tá brincando. Eu me senti um merda. Pode falar isso? Pode. Eu me senti um merda, cara. Eu vi uma cena que, velho, sei lá, eu via na TV, em filme. O meu filho passou por mim, assim, ó. E eu nem vi. E ele vai ser jogador? Eu acho que não. Não tem culhão. Não tem culhão, cara. Mas é forte. A vida boa, mas é vida boa. Não tem vida boa que vira jogador. Jogador é sofrido. Sabe, esse dia eu vi uma palestra do... Esse dia já foi um bom tempo. Do Bernardinho. Espetacular ele é. Espetacular, tá. E aí, lá pelas tantas, ele falou que atletas, né? No caso dele, vôlei. Mas poderia ser muito bem pra futebol. E acho que, né, numa vida em geral, as pessoas vencem na vida por duas razões. Necessidade e amor. É... No teu caso, não é amor. Necessidade. É, foi necessidade. E eu não falo que eu não amo. Deus que me livre reclamar, né? De tudo que eu vou ter. Não, mas a gente entende. É que... Mas eu me dediquei muito, Zó. Eu me dedicava muito. Eu nunca fui o melhor em nenhum dos times. Mas eu era o que mais treinava. Eu me dedicava a chegar duas horas antes, em todo sentido. Procurar saber. Por que eu faço esse trabalho? Por que aquele? Mas esse não é melhor? Ah, professor, eu acho que eu tô precisando disso. Sempre foi assim na minha vida. E por isso que eu dei certo. Porque os craques, geralmente, eles relaxam, né? E hoje... Porque eles fazem muito fácil aquilo. E aí eles relaxam. Porque eles acham que vai ser a vida toda, assim. Então, eles começam a perder o time. Hoje, as pessoas falam, ah, tem muito jogador ruim jogando. Não, eles são mais esforçados e eles cumprem mais do que o treinador pede. Porque é um treinador que manda em um clube, né? Em um time. Hoje, os caras falam, eu prefiro ter muito mais um esforçado que vai aprender do que ter um craque que vai ferrar o meu grupo. Em N fatores. E quando tu olha pra trás, na tua carreira, que... Não aqui em casa. Tu vai ver alguns craques aí nos quadros, né? Legal. Que poderia... Aliás, esse quadro é do Gonza, meu. Sabe que é o Gonza? Ele fez várias artes pra Grêmio, principalmente pro Inter. E ele fez esses quadros... Deve ter feito algum pra mim. Pode ser, velho. Deve ter feito. Não é estranho. O Gonza Rodrigues é um uruguaio. Cara, é espetacular esses quadros aí. É muito. Esse quadro é lindo. É muito. É muito massa. Pode botar o arroba dele aí, Rafa. Bota o arroba do Gonza, porque ele me deu esses dois e eu acho que eu tava devendo isso aí pra ele. Porque é muito animal esses quadros. Quando tu olha pra trás e aí tu vê que... Tu falou assim, né? Aprendi ou queria treinar mais e tal. Isso também serve pra vida, né? Tu consegue fazer um paralelo com o que tu vai fazer agora. Tu entende? Tipo assim, o futebol, além de ter sido a tua profissão, foi a tua vida e ponto, né? Exato. O que eu tô tentando dizer é assim, tu levou o futebol como uma profissão. Profissão. Porque é como tem que ser levado. Porque tipo assim, se você começar a botar muito amor, uma hora tu machuca alguém, uma hora tu fala uma besteira e tu paga ali na frente, uma hora tu tá em outro clube e tu tem que jogar contra, entende? Ele é uma profissão. É uma profissão, tem que ser, por mais que mexa com paixão de pessoas, hoje eu tô mais tranquilo. Mas eu levei muito como profissão, eu sempre dei várias entrevistas pensando em não ser puxa saco de X pra não me complicar com Y. Porque depois faz assim, né? Depois eu tô no Y. E aí, o que que fala? Mas, meu, tu é muito diferente dos caras que eu conheço. Futebol dá voto, é muito dá voto. Não, mas eu conheço muitos jogadores, eu me dou muito bem com vários caras e esse tipo de entendimento, ele é raro, meu, na profissão. Ele é raro. Ele é raro. Eu acho que é uma série de fatores que tu, que tu, que tu foi quem tu foi, né? É, que tu, quando tu dá um Google ali no nome de Rafael Sobbs, é... Já tá aí esse jogador. Já tá no Wikipedia? Alguém foi lá e... Meu filho me mandou, ó, pai, tu já é esse, cara. Mas, tipo, eu tive um bom professor, né? O meu maior professor foi o Fernandão. Fernandão. Fernandão, ninguém tem uma vírgula pra falar dele. Como profissional. Nenhum rival. É, eu não conheço... Qualquer rival dele. Eu não conheço nenhum gremista assim. Claro, há episódios, mas eu digo como um profissional. Eu acho que tem caras que... O Jeromel, por exemplo. Jeromel é um espetáculo. É um cara que... Não tem como não gostar. Né? Tipo, tem caras que conseguem chegar nesse nível, assim. Esse é o patamar que eu, como hoje, né? Esse. Pessoa comum, não, nem como esse. Que é o que tem que ter de exemplo no futebol. Estilo Jeromel. Jeromel, Fernandão, caras que... É, é. É esse mesmo o patamar. Que respeito, que não tem que estar falando palavrão, que não tem que estar sendo mal educado, que não tem que estar zoando o outro pra ser melhor. Acho que esse é um patamar. Mas, cara, pra chegar nesse nível... Profissional. Tem que jogar muita bola também. Eu sei que, tipo assim, eu vou te dar um outro nome, tá? Que é um cara que eu... Que não é um craque como vocês. O Marcelo Oliveira. Lateral esquerdo que jogou no Grêmio muito. Tempo e saiu recentemente. Cara, chegou a ser vaiado e ganhou títulos e tudo mais. Mas, assim, é um cara que, meu, ele é... Todo mundo que eu converso, diz assim, cara, esse cara é uma coisa... O cara é um, sabe? É uma pessoa incrível e tudo mais. É raro esse tipo de jogador. É raro, meu, principalmente... Isso é o que tu cria durante a carreira. O fato de tu... Porque, assim, a gente mexe com paixão, né, Duda? E se tu for ver, a paixão são... É o pobre, mais ou menos, é o rico e é o muito rico que vê o futebol. Sei lá, que amo o Inter, que amo o Grêmio. Então, uma entrevista tua bem feita, uma postura legal no momento, principalmente no momento negativo. Por mais que as pessoas odeiem, assim, os apaixonados, vai ter as pessoas, assim, importantes que vão falar... Esse cara é diferente. Esse cara é diferente. E aí tu vai plantando pouco a pouco, sabe? Tu vai tentando melhorar como pessoa, tu vai plantando pouco a pouco. E aí, quando tu para de jogar, tu vê que nem o rival te odeia. Não, aí tu colhe. Aí tu começa a colher. Começa a receber ligações de vários lugares. Aí tu olha assim, foi legal. Porque a profissão acaba, 36 anos, cara. Tô começando a minha vida. É muito novo, cara. Exato. Só que quem tá jogando, acho que 36 anos é o fim. Eles não pensam nisso. Claro, mais fácil eu pensar, porque eu já parei e eu tô na idade. Mas vai falar pro menino de 20 anos isso. E tu tem que ser boa pessoa. E o que tu falaria pro moleque hoje que tá começando, assim, como tu tá encerrando agora? O que tu falaria pra esse moleque? Ah, cara, tem dois caminhos na vida. Eu falo assim, ó, tem dois caminhos na vida. Olha o que esse cara faz. Aquele cara que deu certo. Olha o que ele fez e olha o que ele faz pra dar certo. E olha o que o cara que dá errado faz. Porque é simples. Tu não precisa errar pra aprender. Tu pode olhar pelos outros. Porque é trabalho. Não adianta, tipo, igual o Maurício fala, é trabalho, meu. Porque, tipo, não vai vir. O cara que não trabalha direito, ele pode ter uns momentos, uns lapsos ali de protagonismo. Mas tu vai ver que o que trabalha é o que vai fazer o gol. Por que todo mundo fala, ah, o capiru, o não sei o que. Cara, porque os caras que no dia a dia ali, tão ali, tão ali, tão ali. Papai do céu, olha. Vai você, faz lá. Então é trabalho, cara. Trabalho, trabalho, trabalho. Não adianta querer ganhar em entrevista. Ganhar porque a vida depois cobra. Ô meu, e o que que tu falaria... O que eu tô entendendo é que tem um recado pra molecada que tá começando. Tem, tem. Hoje é muita internet, cara. Ninguém quer trabalhar. Ninguém quer trabalhar. Que é o atalho. Será que eu faço um paralelo com o mundo corporativo? Que eu também faço parte. Afinal, empreender foi o que eu fiz no ano passado, quando saio da empresa. Uma aposta louca. É uma aposta louca. Uma coisa que eu já captei, que é a gurizada mais nova. Por ter muitos ídolos jovens de youtuber, tiktoker, instagram e não sei o que. Um moleque quer logo já ser o chefe. Tem muitas distrações, né? Sabe? Da firma. Não, ele quer chegar logo no posto mais alto. Eles querem ser... No futebol eles querem ser o Neymar sem ter talento. Exatamente. E ele quer ser o Neymar, às vezes, sem ter passado por ser jogadores antes de ser o Neymar. É muito difícil, né? Uma coisa tão rápida assim. Meu, eu acho que o principal, pro jogador se dar bem na carreira, é saber quem tu é. Não adianta eu ter... Saber quem tu é, tu diz o tamanho que tu está no momento. Não, dentro do futebol. Ó, tu saber, tipo assim, meu, eu não sou bom de cabeça. Eu não vou querer cabecear todas. Entende? É isso, essa... Ó, eu preciso melhorar a minha perna esquerda. Eu vou treinar a minha perna esquerda. Agora, quando tu começa a se achar, como tu começa... Tu joga comigo e eu falo assim, meu, calma. Não vai pra noite hoje. Eu sei que tu fez gol, mas calma e tal. O time segue mal. Entende? Aí vai ter o teu amigo lá fora e fala, meu, cara, tu arrebentou hoje, meu, vem cá. Tu vai e escuta aquele cara. Escuta quem está dentro do teu ambiente. Não escuta quem está fora. Porque quem está fora vai querer usufruir de tudo que tu tem. Porque tu vai pagar pra ele. Tu vai fazer tudo. Então, meu, é tipo, é tu se conhecer. Saber até onde tu pode ir. E saber onde tu pode melhorar. E tentar... E pergunta. Seja uma criança de 5 anos. Pergunta. Por quê? Por quê? Por quê? Quanto mais tu perguntar, mais tu vai aprender. Simples. Mas não é todos que acham o Fernandão pela frente, né? Exato. E eu falava pros meninos no fim da minha carreira. Sabe por que eu tô jogando ainda e bem? Eu falava, por quê? Porque vocês não querem, cara. Você tem mais força, mais talento, mas vocês não querem. Eu tô roubando o dinheiro de vocês. Que baita. É assim que funciona. Os caras não querem. O Tim... Desculpa, te interrompi. Mas é que, meu, o Tinga uma vez me falou isso. A molecada de hoje em dia acha que fez 5 gols. Só fez uma só. Porque olha no Globo Esporte, na Band, na ESPN... Exato. Eles acham que fizeram 5 gols. É que o boom é maior. É que o boom é maior, né? É uma outra realidade. Mas isso só estraga eles, cara. Quem foge da curva, assim, que tem vários também, que o futebol evoluiu em muito sentido... Sim. Vai se dar bem. Ou vai ter mais lá no fim, digamos assim. Tem um aí, tipo um Vinícius Júnior, por exemplo, da vida, que parece que uma hora que não ia e, cara, e foi. O Rodrigo, esse que tá no Real Madrid também. Tem uns moleque que às vezes tu acha que são deslumbrados, que parece que... Mas foram. Mas foram. O Vinícius foi. O Vinícius foi. Eu vejo por entrevistas. Foi, foi. Tu vê que hoje ele já é um outro... Dá comida. Não, eu tô. Cara, esse cachorro não para, tia. Tu vê que... Mas tu vê que... Olha, ele para um pouco. Pois é, ele pode ter encontrado um Fernandão. Ele perdeu... Não, a pressão mesmo do ambiente. Meu, se tu não for, tu não vai. Entendeu? Sim, entendi. Óbvio. Ele deixou de ser carioca. É. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. O mais humilde nas entrevistas. Não, e eu te entendi. O teu carioca, só para não estar sendo... Mas desleixado. Exatamente. Não é como defeito. Eu queria ser carioca. Sim. Aliás, teus filhos são, né, meu? Estão moro lá. Eu não sou carioca, eles falam chiado. Dois, três. Mas fica nesse... Sabe? Sim. Então é normal, as pessoas aprendem. A vida dá caminhos e ensina. Você tem que pegar e aprender. No futebol... Olha, eu não sei quanto tempo tem, Rafa. Eu fui uma hora e pouquinho. Cara, mais de uma hora. Não falei a metade ainda. Não, cara, poderia ficar cinco horas falando. Eu gostaria de ficar falando, mas... A gente está tomando aqui um negocinho, está comendo uma carne. E fica a sensação de que... Tu cumpriu a tua missão. Eu não sei. Ao menos a gente já conversou diversas vezes, mas a gente está conversando. Isso aqui poderia muito bem ser uma conversa sem a câmera. Igual. Mas vai, né? Praticamente. Vai, né? É que tu botou o limite de uma hora, então... Não, até foi um pouco mais. Mas eu estou dizendo. A impressão que me dá é que tu cumpriu o teu ciclo. E que tu está muito satisfeito. Eu... Eu estou... Está feliz. Exato. Está tranquilo. Tu fez o que tu queria fazer. Tu conseguiu as coisas que tu queria fazer, sabe? E eu fechei com chave de ouro. Que eu nem imaginava. E não é nem... Modesto, assim. Eu não imaginava nada disso. Eu nunca tive ídolos, assim. Eu nunca... O meu ídolo, sei lá, era o Ayrton Senna. Sim. Sabe? Por tudo que ele ensinava, fazia e tal. Porque era da época. Então, nunca... Eu sempre fui trabalho, 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 trabalho. E olhando para trás... Você dentro, você não sente, né? Agora que eu saí, eu falo... Caraca, velho. Que legal. Tu consegue entender o teu tamanho hoje? Ainda não. Ainda não. Eu vou sentir. E quero usar isso. Usufruir disso. Mas eu ainda não sei. Talvez agora, sem o futebol, como eu falo. Sem o ódio dos rivais. Sem dúvida. Eu já começo a sentir, mas ainda eu gosto disso, de sentir as pessoas, né? Viver, eu cuido das minhas coisas. Eu vou, eu sirvo, eu limpo a mesa e tal. E eu estou começando a sentir. Não, eu vi que tu postou no Instagram no ano passado, no final, quando tu foi lá em Erechim. Inúmeros reposts, né? E tu no meio da massa. Não, eu atendo. No Severo lá, na hamburgueria. E, pô, tipo... E agorizada meio com o olhar de... Tem uma parte da hamburgueria que dá para ver, assim, a pia. Eu lavando louça, meu. Aí eu vou, sirvo, aperto aqui. Chegou o hambúrguer. Eu tento viver. Eu quero ter essa vida normal aí. Porque eu nunca fui apegado a... Sim. A esse nível. Eu gosto, eu gosto disso e... Mas eu vou te dizer, meu, de quem é amigo já de vários jogadores, porque, enfim, já faz um tempo. Então, desde a geração, vamos lá, do Derley e do Dinho, que são meus amigos, até essa geração nova que se aposentou agora, que é a geração do Douglas, por exemplo, que é a tua geração, né? Elas são distintas, mas as fichas caem de formas diferentes, tá ligado? Essa galera agora, ela já sabe o tamanho deles. O Douglas está começando a entender agora. Exato. Já um pouco mais, né? Um ano aí de aposentado. E tu vai começar... Agora tu vai ver o teu tamanho. E ele é muito grande. Eu posso te dizer de quem já está olhando de fora há muito tempo. Só que, às vezes, demora para cair, sabe? É, vai cada um. E também depende como cada um. Tem uns que vê isso e aceita de maneira diferente. Então, eu estou curtindo, estou achando legal. Volto a dizer, não sou apegado, assim. Eu até me sinto meio constrangido de ser... Ah, para. ...equiparado com algumas pessoas. Juro para ti, que não tenho frescura nenhuma. Eu poderia estar aqui, pô. Ah, opa. Mas não sou, cara. Eu estou curtindo, está legal. E talvez, aí, com o tempo, eu comece a sentir mais isso. Porque a história fica, né? Cara, isso que eu te digo... De novo, eu vou repetir o Tinga, que é um cara que é meu amigo. E eu converso muito com o Tinga. E o Tinga já me disse assim, Duda, o bom de se aposentar é que a gente não erra mais. Então, eu vou na rua, eu não errei. Entendeu? E as pessoas só lembram das coisas boas. E o Tinga teve o mesmo gol de... Só que eu estou de guarda baixa. Exatamente. Depois que tu para de jogar, tu abaixa a guarda. O Tinga teve uma história dele, é bom falar. O maior cagalhão, um dos momentos mais cagalhão do futebol, eu vi com o Tinga. Qual foi? Ele foi expulso na Libertadores. Ah, o da camiseta. Exato, e logo em seguida eu saí, né? Por causa dele. Sim, porque dele. Eu estava voando. Tanto que o Muricinho falou que ele começou a acreditar mais no jogo quando eu saí. Porque eu segurava dois, três anos. Ah, que fase boa. Ah, mas tu fez um gol aqui no jogo, né? Não, não. Foi no segundo jogo. Não, só um pouquinho. Eu estou falando de 2006. Tá, tá, tá. Que foi onde o Tinga... Ah, tá. Não, mas é porque tu faz um gol naquele de 2005 em que o Tinga é expulso da falta. Não, não. Claro, meu. Corinthians... Ah, tá. Mas é brasileiro, pô. Ah, tá. Tu está falando da Libertadores. E aí o Tinga foi expulso, né? E aí eu fui substituído, eu fui para o vestiário. Imagina, naquela época não tinha televisão no vestiário. Era o seu Ismael, o roupeiro nosso, escutando o radinho dele e o seu gentil. Lindos da nossa vida, que foi muito importante para mim. E aí quando veio, o tempo não passa, né? E o São Paulo pressionando, pressionando. Quando ele deu o gol, acabou o jogo, perdão. Adivinha quem veio primeiro a me abraçar do nada do vestiário? O Tinga. O Tinga. Agradeceu no mínimo. Não, não. Foi o maior abraço, assim, que eu senti de alguém aliviado, tá ligado? Porque, tipo, na cabeça dele, se o São Paulo faz um gol, vai para a prorrogação com a mais, a tendência era ganhar. E o Tinga me abraçou. Nem vi de onde veio, cara. Então foi uma cena que foi dentro do vestiário, eu e ele. Só. Só nós dois. Que nem a rouparia, viu? Ele veio do nada abraçou, a gente chorou junto, tá? Aí depois vamos para o campo comemorar. Que é a fuder, meu. O Tinga é demais, né? Eu acho que o Tinga é demais. Eu amo ele. Eu sou... É um cara que eu quero usar mais agora. Usar, uma forma de dizer, né? Sim, sim. Estar mais próximo. Estar mais próximo. Porque ele é muito bom. Me mandou mensagem agora, vou fazer outro merchan. Eu estou o Milton Neves dos merchan hoje. Ele abriu uma loja, o Território Sagrado, na... Ali no Shoppingzinho. No Viva Open Mall. Bom, tá? Então um beijo para o Tinga, que me deu umas camisetas, que eu uso direto as camisetas, escrito Imortal, o do Inter tem Colorado, tem várias... Ele é especial demais. Ele é um cara fantástico, que eu sou apaixonado por ele. E quem ainda não veio aqui, porque é... não para, entendeu? Fica viajando, viajando, viajando e diz assim, não, Dudu, eu vou, eu vou, eu vou e eu sei que vai. Olha aí, deu. Tira duas horas para o Tinga, tá? Duas, né? Tira duas horas. Eu não me comparo com o Tinga, o Tinga vai... Viu como ele é, cara? O Tinga é o melhor de todos. Viu como ele é o... como ele é humilde, ele não quer... Para, meu. Eu, gremista, eu gosto de ti. Tá bom. Eu gosto de ti, tu imagina um colorado, meu. O que que... E eu gosto de todo mundo. Obrigado, tá, meu, de coração. Prazer. O teu coração é gigantesco, é muito grande mesmo. E agora que tu é aposentado, que tu vai ficar... Tu vai morar em Porto Alegre? E tem emprego. Tem, tem. Não, isso tu vai... Tá bom, fala de emprego. Tu vai morar em Porto Alegre, onde é que tu vai morar agora? Vamos falar de emprego? Daqui a pouco nós vamos... Não, relaxa, emprego a gente consegue, Pati. Opa. Onde é que tu vai morar? Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre. Se nada mudar de... Né? Na vida, assim, é minha vida em Porto Alegre. Porque teus filhos estão no Rio de Janeiro. Moram no Rio de Janeiro. Tu tem empreendimento, né? Enfim, a hamburgueria em Erechim. Tua família é de Erechim. É, isso faz com que eu vá pra lá, trabalhar e ver minha família, né? Isso foi pensado. Ah, tá. Daí tu tem duas razões, né? Que o que te leva mais... Eu quero estar com a minha família mais. Quero aproveitar mais minha família, meus filhos e tal. E minha mulher, né? É, então hoje o Rafael Sobbs mora em Porto Alegre e a gente vai poder ver mais ele aqui. Sim. Ih, imagina. Vai, então já sabe. Tá, este assado fica por aqui sabendo que você que está em Porto Alegre pode a qualquer momento cruzar com o Rafael Sobbs nas esquinas. No atacadão. No atacadão. Ou na bistec também. Também. Também no bistec lá. Eu vou comprar uma carne lá. Tô vendo uma braminha, né? Na KTO e tudo mais. Gente, cara, foi muito bom, velho. Eu sabia, né? Eu tô te enchendo o saco já faz um tempo, né? Não tinha tempo. Agora eu tô aqui. Respondeu tomando uma. Agora eu tenho tempo, né? Olha aqui, ó. Que é brama? Boa, hein? Não gostou, né? Eu não sou de cerveja, cara. É. Olha o que eu faço. Eu tô aí, cara. Tô aberto a provar coisas novas. Então pronto. Essa braminha duplo malte aqui tá clássica já. Tá todo mundo gostando. Gente, ó. A gente vai ficar por aqui. Tá. Agora o assado nesse mês de janeiro. Toda segunda e toda quinta-feira, sete horas. Rafa, fala pros caras. Se tu quiser abrir um canal no YouTube, fica à vontade. Dá trabalho, hein? Dá trabalho. Não sei se tu quer trabalhar agora. Se não, tu vem e participa comigo nos programas. Fala pro pessoal. Se inscrever no canal. Porque é muito importante. Porque daí o cara recebe a notificação, sabe? Aí sabe que chegou o conteúdo. Mas se não buscar, não ir atrás, vai perder. Vai perder. Vai perder. Vai perder uma resenha boa que nem essa. Tá perdendo. Não, a minha não. O que já passou, cara. Tu trouxe o governador aqui. Então, meu. Sei lá. Se inscreva, né? Vai, vai. Porque faz assim. Faz assim. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, meu. Esse cara é o melhor de todos. E é daqui. É nosso. Olha aí, ó. É meu bruxo. Assim como o Rafael Sopes. Menino direcim. Como é que é o cara de gaúcho? Pisa na camisa. É. Pisa na camisa do São Paulo. Um beijo, Pedro Ernesto. Tamo junto, gente. Comenta aí. Tá? Tem muito assado vindo por aí. Passamos de mais de 200 mil inscritos no canal. A gente quer mais e mais. Também tem o canal de Cortes, né, Rafa? Isso. Que tá bombando. Já passou de uns 10 mil inscritos. E tá cheio de conteúdo legal lá. A entrevista com o Rafa vai ter alguns cortes que já já estarão no canal de Cortes. Ah, não quero ver uma hora e pouco. Vai no canal de Cortes que o Rafa tá colocando aqui embaixo. Te inscreve e olha tudo lá. Tá bom? Fala da nossa meta de inscritos. Ah, aliás, tem essa meta de inscritos. Se chegar a 230 mil inscritos, a gente vai trazer um inscrito pra ver a gravação de um assado aqui. Tá bom? E eu venho junto. Isso. Prometo. Foi agora. Eu venho junto. E o Sobis vem junto e daí fica o entrevistado. Se for o Grêmio Sassortudo, se for o Grêmio Sassarado. Não, se for o Grêmio Sassarado. Não, mas pode ser colorado. Já tá cheio de colorado que você tá inscrito. Então, já sabe, 230 mil vai ter um inscrito e quem sabe vai ter a satisfação de ver o Sobis. Não, eu prometo, eu prometo. Eu vou estar aqui. O Sobis vai estar com a gente, fechou? Ó, muito obrigado. Comenta quem tu gostaria de ver aqui. Deixa o teu like e a gente volta no próximo assado. Tchau, Rafa. Beijo pra ti, tá? Tchau. Beijo. Tamo junto. Tchau, gente. Até a próxima.